Olá pessoal, tava gravando o vídeo só que o celular descarregou e eu não vi que já tava descarregado, não pegou muita coisa, mas ó, o meu jogo de cozinha que eu falei pra vocês, eu já estou colocando, tá vendo? Preto com branco, coloquei as rosinhas com a fitinha, acabamento, ó, desde o ano passado eu tava fazendo esse jogo de cozinha, não fiz porque tá acendido pra linha, agora que eu terminei, coloquei ele aqui fora, ó, coloquei aquela mesinha pessoal que tá atrás da porta aqui já na cozinha, onde vai ser a cozinha pra jazear lá, né, a mesa eu também coloquei pra aqui, aos poucos eu jogando o negócio tudo pra cá pra poder ver se o marido adianta na minha cozinha, porque senão ele não faz. Aí coloquei aqui aquela mesinha que tá atrás da porta, com algumas tapoé e o filtro, né, assim, ó, por aqui tô lavando roupa, lavando roupa, já tem um tanto que tá enxaguando aqui, aí por aqui coloquei a mesinha, ficou legal aqui, abriu mais a cozinha lá, onde era a cozinha, mostro aqui a vocês, tá uma bagunça ainda que tô arrumando, tô tirando aqui o jogo de cozinha, ó, eu tava gravando, mas quando fui ver, o celular desligado, não sei se aconteceu isso com vocês, tá gravando e, pensei que tá gravando e não tá, tô tirando pra poder aproveitar pra lavar, aí aqui, ó, já coloquei até os dali, já, ó, limpei aqui a estatué, com álcool, ó, já troquei tudo, pena que não deu pra poder pegar e limpando, né, agora eu vou coisar ali em cima da geladeira, limpar a geladeira, exputar com a geladeira, pra colocar, e aqui, por aqui, ó, ficou lindo o jogo, ficou faltando fazer um paninho daqui, gente, pensei que tinha peito e não fiz, aí vou ter que comprar um tubo de limpo de fazer, aí coloquei aqui, ó, a minha fruteira que tava ali, do lado da geladeira, eu coloquei aqui atrás da porta, né, e a mesa que tava aqui, eu coloquei lá, pra onde vai ser a cozinha, exputar com a dívida, eu coloquei aqui em cima, limpei elas, coloquei aqui, até aqui, não limpei esta por em cima não, porque tem que ter o pessoal poder me ajudar, aí você tá limpando por aqui por baixo, depois eu, eu limpo por cima, tá vendo, pessoal? E agora eu vou trocar o pano dali, agora, deixa eu trocar o pano dali, E agora eu vou trocar o pano dali, agora, deixa eu trocar o pano dali, agora, deixa eu trocar o pano dali, E agora eu vou trocar o pano dali, agora, deixa eu trocar o pano dali, E agora, deixa eu trocar o pano dali, agora, deixa eu trocar o pano dali, E agora, deixa eu trocar o pano dali, 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 agora, deixa eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto